Olha aí, gente, a pedido eu vou fazer uma rosinha aqui, mais ou menos assim, pra vocês terem uma ideia de como eu pinto, tá bom? O desenho sempre eu dou uma modificada, mas é mais ou menos, tá bom? Desenhei uma rosinha, então eu vou fazer só a rosa pra não ficar uma coisa assim extensa, pra gente tá fazendo folha, porque folha todo mundo sabe, né? Às vezes eu passo clareador em tudo, às vezes não, tá? Esse daqui eu vou tá passando clareador em tudo. Tem uns que eu passo só nos cantos, tem uns que eu não passo. Aí vai de como vocês acharem melhor, tá? Ó, como eu fiz uma rosinha virada pra baixo, depois eu vou tá virando pra fazer aqui a rosinha. Olha, são três tons, eu vou tá usando pitaia, uva e o ciclame. Ó, essa parte eu já posso ainda fazer com... Com pituá grande, mas esse tá grande até demais, né? Não deixei preparado o menor, mas é mais ou menos, tá? Ó, é bem livre, né? Bem soltinho, sem problemas. Olha, não preciso nem lavar o pincel. Já vou passar esse daqui, o ciclame, vou preencher aqui o restante. Ok? Olha só. Bem tranquilo, bem esfumaçadinho, bem leve, bem soltinho. É legal saber desenhar também, né, gente? Porque ficar dependendo sempre de molde dos outros é um negócio assim, meio chatinho. Agora, eu vou tá mudando de pincel, porque de repente fica difícil pra vocês ficarem visualizando com esse pincelzão grandão, né? Esse daqui já é o uva, olha. Eu vou só dar uma reforçadinha aqui e aqui. Sem exagerar, mãozinha solta, pode tá abrindo dos lados, manchando um pouco. Não fica legal, né? Aqueles trabalhos muito definidos, muito certinhos. Dá uma soltadinha na mão, olha. Espero ajudar nesse tempo de coronavírus, nessa época de pandemia. De repente, vocês podem se distrair bastante pintando. Eu me distraio bastante pintando, ok? Me apresentando um pouquinho. Eu sou formada em artes plásticas pela FAAP. Mas eu digo que na faculdade a gente nunca aprende, assim, nada de pintura. Eu nunca peguei num pincel na faculdade, né? Foi só, assim, na prática mesmo. Tentando, assim, em casa, né? Então, a faculdade não te ensina tantas coisas assim, não. É mais a prática. Olha, só o borrãozão eu já gosto, né? Fica esse borradão. Bom, agora eu vou tá virando pra vocês visualizarem. Será que tá pegando direitinho, gente? Acho que sim, né? Ó, aqui... Assim, agora eu vou mais devagarzinho. Ó, aqui eu vou descer um pouquinho do escurinho pra fazer as camadas das pétalas aqui embaixo, ok? Olha, olhando assim, eu já estou vendo que ele está meio deformadinho. Mas não tem problema. É bem solto. Depois a gente vai formando as pétalas. O legal é a gente entender como que são os cortes, porque aí fica livre, né? Não fica com aquele molde duro, preso. Ele é bem... Eu vou desenhando e vou cortando. Quer dizer, não tem nenhuma pétala feita. Eu vou só depois cortando, tá bom? Ele vai ficando bem livre. Olha aqui, gente. Deixei preparado um branco com um pouquinho de água, porque estava muito duro. E esse é o rosa mais claro, este aqui. Então, eu vou fazer uma misturinha. Eu vou tirar um tom. Não corto direto com o branco. Às vezes eu corto quando é uma rosa branca, quando é uma rosa muito clara. Eu já tiro direto com o branco. Mas, caso contrário, é legal fazer um tonzinho assim, sabe? Que fique um meio tom. Depois, nos cantinhos, eu corto com o branco puro. Ó. Pincel. Que tipo de pincel, gente? Olha. Pode ser um pincel, olha. Qualquer um apontadinho, redondo. Né? Tem alguns que eu lixo, tem alguns que não. Pode ser assim mais ou menos. Ó. Então, olha. Eu vou começar a fazer os cortes. Faz viradinho pra vocês, pra não ficar... Né? Fora de... Eu sempre dou uma arrumadinha, né? Tá vendo? Olha, ó. É bem livre. Não tem... Hum... O legal é assim, olha. Pega só um pouquinho. Não fica pegando muita tinta. Fica aquela coisa grosseira, feia. Faz aos pouquinhos. Com paciência, tudo fica bonitinho. O negócio é pegar aos poucos as tintas. Né? Os cortes são livres, olha. Você vai montando. Quer dizer, nunca uma fica igual a outra. Não é? Você vai encaixando. Você vai fazendo, ó. Tá vendo? O tonzinho que você desceu mais escuro vai formar essas camadas aqui. Tá vendo? Você passou, você dá uma arrumadinha. Olha, você quer fazer uma na diagonal, uma aqui? Você vem e faz uma aqui na diagonal. Fica legal. Depois que vocês pegarem prática, vocês fazem com maior facilidade. Espero que ajude vocês nessa época difícil da gente estar em casa, sem fazer nada. Vocês já vão treinando, né? Olha, na pontinha, olha. Solta a mão. Fica aquela coisa assim, muito dura, presa. Olha. Passou. Deu uma leve esfumaçadinha. Não precisa de esfumaçar demais também. Ó. Fez aqui as camadinhas. Ó. Você vai inventando, ó. Conforme você vai enxergando o que você tá fazendo, fica mais fácil. Agora, quando a gente não tá entendendo, é isso que é difícil, né? Mas, ó. Você vai fazer o copinho aqui. A gente chama do copinho. Ó, formou aqui, né? Tá vendo? Se você quiser fazer outras pétalas, aqui você faz. Deixa meio borradinho nos canos. Não deixa muito preso, não. Deixa bem solto, ó. Aqui é o eixo. Eu não quero fazer ele muito certinho. Eu quero fazer ele meio, é, tortinho. Sem estar muito certinho aqui as pétalas. Não quero fazer ele muito certinho, esse daqui, né? Depois eu escureço um pouquinho os de fora. Vou fazendo meio... Olha só. Aqui, os cortes das rosas, eu sempre digo para as alunas, assim, elas se encaixam. Elas não são uma de frente para a outra, né? Então, elas se encaixam. Faz ele bem livre, assim. Só marca. Fica meio grosseiro no começo, depois nós vamos arrumando, tá bom? Deixa ele assim, meio soltinho. Você lava o pincel, agora você vem arrumando, né? Ó, sem pressa. Eu estou fazendo com pressa, é porque eu sei que eu estou filmando. Mas, geralmente, a gente faz com mais calma, né? Não tem essa pressa. Nós somos livres para criar, livres para fazer. Nossa, como o ser humano é feliz, né? Nós somos livres, livres para fazer. Do jeito que a gente gosta. Isso é maravilhoso. Nós somos livres. Olha que coisa legal. Deixa-se borradão, assim mesmo. Deixa as pétalas, assim. Depois a gente vai marcar, vai escurecer, vai tirar. Cada uma fica de um jeito, sem problema. Não estou usando ainda o branco, né? Então, depois a gente marca mais. Lugar que a gente quer mais definido, lugar que a gente quer mais borrado. A gente vai fazendo. Olha, agora, todas as pétalas, eles se encaixam. Aqui é o eixo. Agora, aqui embaixo. Aqui embaixo, o eixo é aqui, ó. Você corta, você levanta o pincel. Olha, ele não é nem tão apontado. Mas, ele fica legal. Às vezes, a gente tem um pincel de preferência, né? Essas rosas aqui, não... Você pode fazer com o pincel grossinho, não tem problema. Você faz as pétalas aqui. Depende como você, né? Está visualizando ele. Agora, chega aqui na parte de baixo. Aqui está faltando rosa, cor de rosa. Mas, não tem problema, ó. Agora, tudo aqui, ó. Aqui eu estou indo com uma corzinha mais suave, ó. Agora, eu vou começar a desenhar e pintar. Se faltar um pouquinho de rosinha, um pouquinho de escuro, depois a gente coloca. Não tem problema, ó. É que, às vezes, a pessoa não está conseguindo enxergar a rosa. Mas, conforme a gente vai encaixando, ó. É bem legal. Depois, a gente faz de olhos fechados. De tanto que faz, né? Então, é prática. Nunca ninguém me ensinou. Nunca fui para a escola. Fiz faculdade, mas nunca aprendi. Na faculdade, pegar aí um pincel, gente. Então, eu sou professora de educação artística. Mas, não me dou bem para dar aula para minhas escolas. Meu negócio é pintura. Então, ó. Está vendo que bonitinho vai ficando? A gente vai encaixando. Vai fazendo. É bem simples. Não tem... O negócio é também a pessoa praticar e também ter o desenho, né? A pessoa risca livre uma rosa. Porque senão fica sempre dependendo daqueles riscos de revista. Fica comprando projeto. E é legal vocês irem treinando. Muito legal. Porque a gente é livre, não é? Isso é uma coisa que eu amo. É ser livre para criar, livre para fazer. Isso é maravilhoso demais. Olha, assim. O esboção, o grosso está feito. Agora, eu escureço, eu clareio, eu defino mais, faço as entradinhas e vou. Olha, por enquanto, não tem o branco puro. Então, olha. Dou uma lavadinha, porque depois do claro, a gente dá uma lavadinha e fica legal. Olha, eu vou pegar novamente uva. Não sei se está saindo legal a filmagem, gente. Eu não sou muito boa para isso. Olha, eu pego só um tiquinho, olha. Nada de... Olha. Fica muito legal. Você... Dá uma ênfase em alguns pontos, sabe? Fica bom. Isso também é porque eu estou filmando, mas não dá para pôr com uma calma, né? Uma bandejinha e vai trabalhando. Dá para fazer as entradinhas, fazer os cortezinhos. Se você está com dificuldade por causa do pincel que é grande, você pega outro pincel. Você sempre tem que fazer o seu material. Você é livre para pegar o seu material. Se o professor fala, não, pega tal tipo de pincel. Não, para mim é esse outro que eu me dou bem. Pega esse outro. Nada de ficar presa ao que os outros falam. Você é artista. Você é que vai estar trabalhando como você quer. Tá bom? Nada de... Olha. Faz já a curva da pétala, como... É, escurece algumas partes, outras não. Né? Faz essas entradinhas. Eu gosto. Quando fica, né? Um pouquinho. Fica os... Os afundadinhos. É muito legal. Olha. Pega só um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Agora, eu pego o branco puro. Porque agora eu quero levantar os volumes. Né? Quero definir mais um pouquinho. O branco, ele tem que estar molinho. Se o branco estiver muito duro, aquela tinta muito velha, dura, dá uma amolecidinha. Não precisa ser clareador, não. O legal mesmo é a água. Depois eu vou fazer uma outra filmagem, só com... Com pintura com água. É o que eu mais sou apaixonada, é com água. Não precisa de outra coisa. O elemento água é muito bom, porque te dá aquela leveza, sabe? Aqui tem umas que eu faço bem definido. Mas tem uns que eu gosto de fazer ele bem solto. Principalmente quando tem um escuro por baixo. Mas como aqui eu tô sem o fundo das folhas, então não fica legal. Mas... Tá vendo? Olha. Alguns você escurece. Alguns você tira mais suave. E vai... Ó. Não precisa de passar em tudo. Mas alguns pontos, você pode levantar o relevo, ó. Não precisa de lamber demais, ficar esfumaçando também demais. Porque aí fica uma pintura muito lambida. Às vezes eu acho que eu dou uma mexida demais e fica muito lambida. Eu não gosto. Eu gosto de... Que ele tenha um toque um pouquinho mais bagunçadinho, sabe? Eu acho que fica mais bonito. Aí você vai tirar aí alguns pontos, um pouquinho de volume com branco. Que dá um toque especial. Ó, o lugar que você achou que escureceu demais, você clareia. Quer fazer um biquinho? Faça. Aí você é livre. Você quer dar uma ênfase, alguns cortezinhos, ó. Faça, olha. Pegue só um pouquinho de tinta, ó. Nada de pegar demais. Tá vendo? E fica bonitinho. Num instantinho a gente pinta uma rosinha. Ok? Espero ter ajudado vocês. Eu quero que vocês passem muito bem, confiando em Deus, nessa época de pandemia. Não fiquem tristes. Não fiquem assustadas. Saiba que Deus tem o domínio de todas as coisas. Nada, nada, nada fugiu do controle de Deus. Deus nos ama. Jesus já fez a sua obra por nós. Não precisamos de ficar apavoradas com nada. Tá bom? Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado. E que vocês pintem muito. Tá bom? Um beijo.